Isso aí moçada, estamos com mais um ensaio da Matrix na área. Hoje, gente, vamos falar sobre materialismo dialético. Afinal de contas, para que a gente consiga entender o capitalismo, temos que entender o método que é capaz de demonstrar a totalidade de suas categorias. O capitalismo é um modo de produção baseado no capital, ou seja, no acúmulo de capital, na dinâmica da reprodução do capital. Portanto, entender o capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos, depende do entendimento de um método, um método que seja capaz de compreender a totalidade do seu movimento. Esse método é o materialismo dialético. Então, eu vou começar citando Lenin. Se Marx não deixou para trás uma lógica, por assim dizer, com letra maiúscula, ele deixou a lógica de o capital. Em o capital, Marx aplicou, numa única ciência, a lógica, a dialética, a teoria do conhecimento e o materialismo. Então, ainda, segundo Lenin, ele pegou tudo que havia de valioso em Hegel e desenvolveu. Então, a dialética materialista presume que, primeiro, a realidade concreta analisada em o capital, ou seja, a economia capitalista, é uma totalidade. Essa totalidade é constituída por um sistema orgânico de partes mutuamente dependentes. Não só dependentes, como condicionantes. Essa totalidade determina suas partes constitutivas, ou seja, os seus momentos. Porque, afinal de contas, é dinâmica. Segundo, para reconstruir o concreto no pensamento, a análise precisa refletir a estrutura desse concreto. Ou seja, ela tem que partir do todo e não de suas partes. Aí percebe-se a necessidade, para a compreensão da totalidade do capital, de uma inversão do cartesianismo. Não temos como analisarmos as partes para chegar ao todo. A análise tem que ser feita mutuamente. O todo e as partes, uma vez que são condicionantes e, ao mesmo tempo, dinâmico. Então, Marx faz uma análise baseada em abstrações concretas, reais. Assim, ele foge de uma abordagem metafísica. Há uma crítica na abordagem metafísica quanto à ferramenta de análise para esse tipo de objeto. Toda abordagem metafísica se baseia em seleções arbitrárias das relações a serem observadas. Para que vocês entendam, essa abordagem metafísica, que envolve generalizações mentais, baseiam-se em relações externas selecionadas pelo observador. As abstrações reais partem da realidade material. E essas acabam revelando concretos universais. Nesses concretos está incluso a essência das partes. Ou seja, aquilo que constitui as particularidades do todo. Investigações baseadas em generalizações mentais podem partir de qualquer aspecto do concreto. Ao contrário, na dialética materialista é selecionado o aspecto mais importante do concreto. Então, se seleciona essa característica e a reconstrói junto dos seus demais aspectos, sistematicamente, a partir de sua essência. Então, vamos entender o seguinte, Marx analisa primeiro a relação mais simples, a mais comum, a mais rotineira na sociedade burguesa, que é a troca mercantil. E nesse fenômeno, que é muito simples, nessa pequena célula da sociedade mercantil, ele consegue observar o germem de todas as contradições existentes no sistema. E se ampliarmos o olhar sobre esse sistema de trocas, perceberemos que o crescimento, que o desenvolvimento desse movimento aumenta as contradições. Por essa lógica, esse deve ser também um método de investigação e exposição do objeto. Ou seja, a dialética deverá partir do mais corriqueiro e mais simples para o mais complexo e mais concreto. Ok, mas voltando à essência. Ora, a essência é o aspecto objetivamente mais geral dos particulares. Ao dizer que essência é a lei que governa a estrutura interna dos particulares, eu estou dizendo que essa estrutura determina as leis de desenvolvimento do concreto. Essas leis se manifestam sistematicamente como tendências. A interação entre tendências e contratendências condiciona o desdobramento e a evolução do concreto, da realidade material. Então, a essência é uma categoria lógica que fornece as mediações básicas para a reconstrução do concreto no pensamento. Então, ela é uma fonte real, atual e não apenas teórica dos particulares. Ela é um resultado que emerge historicamente. Você que está vendo não deve imaginar que as categorias econômicas são qualquer coisa além de reflexos de relações reais. Ou que a derivação lógica dessas categorias pode proceder independentemente da sua derivação histórica. Marx concebe a realidade social que ele analisa como um processo que evolui em resposta às suas contradições internas. Em outras palavras, os fenômenos que ele discute não podem ser entendidos independentemente da história que os produziu. Então, a essência é o abstrato, mas é mais que isso. É uma exceção à regra. E ela, gradualmente, substitui concretos universais anteriormente existentes para tornar-se a essência de um novo conjunto de fenômenos. E esse é um processo histórico que só pode ser analisado concretamente. Só que isso não quer dizer que a essência é sempre um ente separado, que se encontra atrás ou sob os fenômenos. E que sua identificação demanda a retirada de um véu. Ou, alternativamente, a retirada das aparências. No sentido de revelar algo oculto, que possa, por sua vez, explicar os particulares. Pelo contrário, a essência existe apenas e através dos fenômenos. Os fenômenos não são a forma de manifestação da essência. São, precisamente, sua forma de existência. Por exemplo, não existe uma fruta genérica que seja a essência de todas as maçãs, bananas e etc. Existem apenas frutas individuais, cuja essência, ou seja, os traços históricos e biológicos comuns, podem ser revelados analiticamente. Esse vídeo foi baseado num artigo que está nesse livro aqui, no primeiro capítulo, Dialética Materialista. E eu vou encerrar lendo um trechinho. Em resumo, a Dialética Materialista examina o concreto para identificar estruturas materiais de determinação da realidade, especialmente a essência dos fenômenos sob investigação e as mediações entre eles. A análise sistemática da essência e de seu desenvolvimento ilumina as relações entre os particulares e permite a introdução de conceitos que expressam essas relações, que são necessários para a reconstrução do concreto no pensamento. Em algum momento, esse procedimento permitirá a demarcação de um campo entrecruzado de mediações que é a totalidade. Nenhum elemento nesse campo está isolado. A teoria totalizante demanda a noção de abstração determinada, real. Retirando essa noção, a concepção de uma interação mútua, tendo lugar entre diferentes fenômenos, como é o caso com cada totalidade orgânica, é apenas uma banalidade. Tudo afeta todo o resto de alguma maneira. Para dar substância ao conceito de totalidade, precisamos entender como os termos podem formar e reformar ou construir e reconstruir outros termos. Como o modo de existência de um termo pode ser outro termo, sem deixar o resto. Essa concepção, logicamente mais forte, recupera a totalidade e a dialética da vaga noção de mera interação mútua. Então, ok moçada? Quem gostou, curte, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e se puder e quiser, colabore para a manutenção do Seda Matrix. Aqui na descrição, além das referências utilizadas no vídeo, tem um link para o site do Seda Matrix. Lá você encontrará todas as nossas redes sociais, bem como os links para o nosso podcast e também os links para ajudar financeiramente a manter o canal. Então, acessa lá e acompanha o Seda Matrix em todas as suas redes. Valeu? Um grande abraço a todos e a todas. Falou e até a próxima. E até a próxima.